E olha só, hoje é dia de música aqui no nosso programa, gente. Estou recebendo aqui ao vivo a dupla Everton e Alex. Eles vão contar pra gente as novidades aí pra esse ano que já começaram super bem já. Boa tarde, bem-vindos aqui no nosso programa. Já estava com saudade de vocês aí. Eu também. Já conseguiu ter saudade? É que eles estão numa correria agora, gente. Eles lançaram música aí com clipe. Daí eles estão indo em todos os programas agora, em todas as rádios. Isso é muito bom também. Mas a gente conseguiu encaixar nessa agenda deles, esse dia deles estarem aqui com a gente. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente dessa música aí. Lançamento, música nova com clipe, com pessoas conhecidas aí também, né? Da cidade. A gente juntou todas as forças pra essa nova música. Inclusive, estar aqui no Vermais pra divulgar já é mais uma potência, né? E nós gravamos um clipe muito legal, né, Mauro? Acredito que você já tenha visto. A gente veio mostrar pro teu público também, com participação de influencer digital aqui da cidade. É, a Jucoro esteve lá. Inclusive, eles também me convidaram, gente. Mas eles ficaram quase três, quatro dias diretão, varando madrugada lá. Aí não teve como a gente estar lá junto fazendo bagunça, né? O Mauro não pôde estar presente. Mas o próximo você está intimado. Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu quero estar lá pra fazer bagunça. Porque esses bastidores é muito interessante também. E você vê o resultado no final. Como ficou lindo o clipe aí, eu já conferi. Eles fizeram o lançamento, contagem regressiva, tudo que tem direito pra um grande clipe também. Mas eu queria que vocês contassem pra gente como que foi a gravação do clipe, a participação aí da Jucoro também. E de vários amigos que estiveram lá também na torcida, que são os bastidores. Isso é muito importante também, né? Com certeza. Musical, nós tivemos a participação do nosso amigo do VDJs. Nós gravamos, tivemos a oportunidade de gravar essa música. Que é um estilo um pouco diferente do que o Everton e Alex têm gravado, né? Ela tem aí uma batida eletrônica e também um pouco do funk. E ele vem trazer isso. E os bastidores é muito engraçado, né? Muito gostoso pra quem vive, mas também muito cansativo. É como você falou, vários dias, a madrugada toda, o dia todo trabalhando. No primeiro dia de gravação, a gente começou às 5 horas da manhã e terminamos às 23 horas da outra noite, né? É cansativo, mas o resultado, a gente fica muito feliz e contente com ele. É, daqui a pouco. Quer dizer, vocês já estão vendo umas imagens ali também, né? Do clipe, como ele ficou. Mas isso é legal, porque a gente fala que é cansativo, porque assim, a gente tem muita... Guarda muita energia pra fazer um clipe, que a gente sabe que é muito importante pro cantor ali também. E assim, são várias vezes a mesma música, são vários takes, pra conseguir essa produção toda. Olha, pode ver que tem lancha, tem jet ski, tem tudo no clipe, né? Isso é legal, né? Tem avião. Os olhinhos deles brilhando aqui agora, gente, é muito legal. É que é uma produção que a gente tem orgulho, de verdade, né? Até preciso agradecer aqui o Clemilson, a Ditarcio Comunicação, o Lucas Chagas, que são os grandes responsáveis por essa grande produção. Ficou realmente muito bonito e você que não assistiu ainda, ainda agora não vai não, mas depois que acabar o programa do Mauro, você corre lá no YouTube que tá disponível. É, mas daqui a pouco nós vamos conferir, porque eles fizeram até dancinha, gente. Uma parte da dancinha, eu sei, como vocês sabem, eu tô com a patinha quebrada, né? Então, tô com os dois aí daqui, hoje não vai dar dancinha. Não, mas uma parte eu sei, a do coração, ó. Isso aí, você é destruidor de corações? Isso aí, de corações é assim, ó, coraçãozinho, daí faz isso, como é que é, como que é a parte do coração? O coração partiu. O coração partiu, essa parte eu sei fazer, a dancinha de lado também, agora com a patinha hoje não vai dar. Não vai dar pra mexer a patinha. Mas conta pra gente como que foi essa da dancinha. O negócio da dancinha, porque antigamente a gente tinha que, uma dupla sertaneja só precisava aprender a tocar um violão, né? Tocar uma sanfona, uma viola, beleza, agora a gente tem que ficar fazendo dancinha. Olha, gente. Agora é desafiador. Nós somos meio duros pra esse negócio, mas agora... Mas quem criou a dancinha foi a Ju, Ju Cora, né? É, foi ela que criou, é função dela? Ah, é especialista disso, né? Ah, não. E ela criou aí a dancinha e a gente deu os nossos toques, acabamos com o resto. Até onde ela tava fazendo tava bem bonito, daí nós fomos lá e demos umas coisadas lá que ficou mais... Mas ficou bom. E o legal do show dele, gente, é isso mesmo, essa interação. Vocês já viram eles aqui no programa, eu já acompanhei eles aí fazendo show de Maiara e Maraíza, abrindo shows, fazendo shows deles em Foz do Iguaçu também, em alguns hotéis lá. Essa animação, eles fazem o que o público quer e tem que ter dancinha? Vamos ter dancinha. Mesmo a gente rindo, se divertindo, é legal. Mas vamos fazer a docinha pro povo, né? E daí tem a parte da música, essa interação é muito legal. Mas eu quero ouvir essa música, então vamos ouvir a música, essa daí com o clipe, e a gente vai acompanhando com o clipe ali também. Daqui a pouco de volta a conversar. Vamos lá, então, mostrar. Podemos liberar pro público, então? Claro, claro. Vamos lá, gente. Vamos lá, Everton e Alex ao vivo aqui no Ver Mais, mostrando música nova aí com a participação com a Jucoro. Manda lá. O que que é que passa? Vem DJs e Everton e Alex. Você tá tão distante que o seu eu já nem sinto. Daqui onde eu tô, não pega mais sinal de amor, me deixou. E nem falou, só digitou que acabou. Onde eu tô, só eu tô. Meu coração partiu Quando você partiu Mas eu sei separar, que é mais sentimento Eu quero amor, não tem um momento Tão contento, só com sua sentada em movimento Meu coração partiu Quando você partiu Mas eu sei separar, que é mais sentimento Eu quero amor, não tem um momento Tão contento, só com sua sentada em movimento Parará, papá, parará, papá Eu vou esquecendo a casa sentada E o sentimento que fica que passa Parará, papá, parará, papá Eu vou esquecendo a casa sentada Já te esqueci Daqui onde eu tô, não pega mais sinal de amor, me deixou E nem falou, só digitou Que acabou Onde eu tô, só eu tô Meu coração partiu Quando você partiu Mas eu sei separar, que é mais sentimento Eu quero amor, não tem um momento Tão contento, só com sua sentada em movimento Meu coração partiu Quando você partiu Mas eu sei separar, que é mais sentimento Eu quero amor, não tem um momento Tão contento, só com sua sentada em movimento Parará, papá, parará, papá Eu vou esquecendo a casa sentada E o sentimento que fica que passa Parará, papá, parará, papá Eu vou esquecendo a casa sentada Já te esqueci Agora vocês podem ir lá no YouTube, né? Pra vocês conferirem ele inteiro também, ó Que eu expliquei porque eu não tô dançando, né? Dois dedinhos ele quebrado Não deu pra fazer a dancinha Mas eles estão ficando com molejo bem melhor do que da última vez Agora vocês estão vendo o que a Joelma passa, né? A Joelma tem que ir aí E ela ainda tem que balançar o cabelo E bate cabelo ainda Vocês ainda estão se livrados dessa parte Mas agora fala um pouquinho pra gente Porque esse aí foi o primeiro sucesso agora de 2023, né? E o que a gente pode esperar esse ano? Porque eu sei que teve a gravação aí Então tem muita coisa aí pra esse ano, né? Tem sim Aliás, nós temos ainda a terceira parte do projeto Everton Alex até o talo O Valdinei tocou agora, né? No Valance Tava o pessoal lá ouvindo Então é pra galera que gosta de modão Daquelas músicas de churrasco Ainda tem a terceira parte que a gente vai lançar Ainda Acho que mês que vem, né, Clemilson? Aí a gente vai tá lançando mais esse projeto Tá por aí o Clemilson, tá lá E depois tem muitas outras coisas acontecendo A gente teve Deu uma passeada lá em Goiânia Tem umas coisas aí bem bacanas por vir E como que tá a agenda de shows agora? Eu sei que pra trazer vocês aqui É que hoje vocês aproveitaram o dia Pra fazer vários programas aí também Que eu acompanhei Mas como que tá os shows aí? Durante a semana também tá correria Que no final de semana eu sei que tá complicado conseguir vocês, né? Tá bom, graças a Deus Tá muito bom de shows Mas a gente tá conciliando justamente assim Durante a semana a gente faz as divulgações Viaja, faz rádios, televisões E o final de semana sempre tem vários shows Everton Alex Não pode parar, né? Essa é a receita E com certeza E cada vez tá melhor Graças a Deus Inclusive eu estive junto com vocês aí Quando vocês fizeram a abertura do show da Mayara e Maraíza Eu vi o carinho que elas tiveram Inclusive cantaram com vocês Acho que a gente tem imagem aí do Instagram também Isso é muito legal Esse carinho Desses artistas famosos Que abraçam também Que eles começaram pequenos A gente sabe a história da Mayara e Maraíza também Então isso é importante, né? Na carreira de todos, eu acho Ah, com certeza O artista pequeno precisa Ou o artista em ascensão Ele precisa sempre de uma parceria dos maiores E foi legal que com a Mayara e Maraíza Elas não só chamaram a gente pra fazer uma participação com elas Como isso se prolongou Nós acabamos ficando um tempão lá junto com elas em cima do palco Acho que deu perto de uns 20 minutos do show delas Que a gente ficou ali cantando uns modão junto Foi bem bacana Pessoal que acompanhou E quem não acompanhou Pode ir lá no nosso Instagram Nas nossas redes sociais Que tá lá registradinho pra vocês É, vão lá nas redes sociais deles Pra vocês aprenderem a dancinha do coração Partiu, vou viajar Com certeza Tá viralizando E tá indo Já tá, já tá indo Hoje eu não vou dançar No último bloco lá Vou deixar a Nube dançar no meu lugar Que ela vai me representar Mas tem uma música também de vocês Que fala do empoderamento feminino Queria que vocês falassem um pouquinho dela Porque nós estamos ainda em março Teve o Dia Especial Internacional da Mulher Que foi dia 8 Mas a gente fala que o Dia das Mulheres São todos os dias, né? É, é uma música que fala Desculpa te cortar Eu sei o que você ia falar Mas... Não ia falar nada Não pode falar A gente fala nessa música De uma maneira extrovertida Né? Do empoderamento feminino É... Porque assim Eu acho que os tempos estão tão mudados Que bom Tá mudando pra bem, né? Tá se encaminhando pra ficar cada vez melhor As mulheres sempre tiveram Acho que a frente de tudo Faltava a gente realmente reconhecer isso A música é uma brincadeira Fala do rapaz que largou Achando que ia se dar bem E ia conseguir voltar Não conseguiu Né? Saiu por baixo E é isso que acontece cada vez mais A gente sabe disso Bora lá então Bora cantar? Nós vamos sair pro intervalo com eles Cantando Aí no segundo bloco Nós vamos falar aí sobre sinusite Mas no terceiro bloco aí A gente vai tá com eles de novo Pra encerrar com chave de ouro, né? O nosso ver mais dessa quarta-feira Bora lá Qual música agora? Ela no chão, ele no chão Bora lá Se for na pista Se liga nessa história Quis ficar solteiro Inventou uma briga Ele terminou Mas ela terminou por cima Ela sofreu, ela chorou Não recaiu e não ligou Não deu esse gostinho pra ele Mas quem diria solteirice Fez muito bem pra ela Mas já pra ele Quis colocar ela pra baixo E a menina tomou gosto Olha ela no chão Olha ele no choro Olha ela no chão, chão, chão Quis colocar ela pra baixo E a menina tomou gosto Olha ela no chão